Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! Hoje estão liberados os desafios da semana 12 do passe de batalha e nesse desafio você vai precisar destruir bonecos de tiro com armas da Ordem Imaginada. Os bonecos de tiro podem ser encontrados em locais específicos do mapa, você vai precisar de 4 deles para completar esse desafio. A sua primeira opção é embaixo do complexo da colheita, onde a Doutor Sloane fica, lá embaixo do complexo, é onde você vai encontrar uma sala com alguns bonecos de tiro. Esses também servem para você completar esse desafio. Você vai ter uma segunda opção em bobinas traiçoeiras, você vai encontrar 2 bonecos perto de um arbusto em uma ponta e na outra lateral mais 2 bonecos, totalizando 4. Você também vai encontrar mais 2 bonecos de tiro próximo ao Pântano Gloop, nesse local aqui logo em frente a Van de Respawn. E você por fim vai ter mais 2 opções no Bosque Choroso, atrás dos trailers, bem próximo a Van de Respawn. Esses daí então são os locais que você tem como opção para destruir bonecos de tiro com armas da ordem imaginada.